Reflexões internas multicoloridas. Estamos trabalhando com luz refletida, anicóis descruzados e usando a objetiva de médio aumento de 10 vezes. Na imagem temos um minério de cobre, em branco temos a calcocita e no minério também tem bornita, que não aparece na imagem agora. E a ganga aqui é formada por calcita, que é esse grão no cruzamento dos fios do retículo. Então a calcita anicóis descruzados apresenta esta cor escura, baixíssima refletividade e anicóis cruzados apresenta intensas reflexões internas e neste caso temos reflexões multicoloridas. Tirando o filtro azul, nós temos mais luminosidade, descruzando os nicóis, temos esta imagem aqui. Então podemos ver que este grão de calcita apresenta tanto reflexões multicoloridas à direita, como reflexões leitosas à esquerda. Reflexões multicoloridas não identificam nenhum mineral, mostram apenas que o mineral é transparente, é translúcido, não é um mineral opaco. Quartos apresentam o mesmo tipo e outros minerais também. Então essas reflexões às vezes ajudam no diagnóstico do mineral, mas geralmente são uma feição secundária.